Nós nos acostumamos a achar que nós somos a nossa mente, e nós não somos. Nós temos uma mente, nós temos uma tela mental que reflete, existe uma diferença entre pensar e refletir. Então isso aqui, ó, parece um espelho, ele reflete a tela do computador lá e a tela do celular. Eu mostro o computador no celular e o celular no computador, olha que doido. Isso aqui é um negocinho de plástico, tá tudo arranhado, mas dá pra você entender. Então imagina que no seu coração tivesse isso daqui, né, e ele reflete na sua tela mental imagens que foram colocadas nele. O que foi colocado no seu subconsciente foi através de repetição ou de impacto emocional. Então geralmente o que você tem no seu subconsciente são coisas negativas, poucas coisas boas. Então quando você tenta visualizar, pensar em alguma coisa, o que que acontece? A tua mente domina você, por isso que você tem que dominar a mente. Só que como que você faz isso? Primeiro entendendo como ela funciona. Se você não entende como ela funciona, você vai ser dominado por ela e vai atrair sempre aquilo que você não quer, ao invés de atrair o que você quer. E as pessoas continuam sendo manipuladas todo dia, através de televisão, através de séries, através da música. O que que a música fala hoje, gente? Hoje eu tava ouvindo um jazz, blues ali e tava ouvindo Elvis Presley também, tocando Can't Help Fall In Love. Eu não posso deixar de me apaixonar por você. Olha que delícia, né? E ele lá no... Pô, lindo demais. Uma letra que tem letra, né? Que tem um conteúdo que fala de amor e etc. Hoje as letras falam de quê? Eu vou pegar você e toma, toma, toma e vá por vá por... Só fala de sexo, putaria e traição. Não tem problema nenhum ouvir isso. Eu gosto de sertanejo também, gosto de algumas músicas, mas qual que é o problema de você ouvir isso? Você tá sendo programado através da repetição. A frequência deste tipo de música não é legal pra você ficar ouvindo sempre. Você tá num lugar, você tocou a música, não tem problema. A questão é que se você se mantém ouvindo este tipo de coisa toda hora, é isso que vai ficar no seu subconsciente. Lembra que o seu subconsciente, ele não é seletivo. Ele não escolhe. Ele simplesmente, ele reflete aquilo que é colocado nele. Então, ele não discute, ele não questiona. Quem faz isso é o consciente. Então, ó, nosso coraçãozinho, deixa ele aqui agarrado em mim. O nosso coração, como dizem em Provérbios 23 e 7, assim como você pensa no fundo do seu coração, assim é. Assim você vai ser. Então, o que é que tá no fundo do seu coração? Músicas pornográficas que te fazem ficar no chakra base, ao invés de evoluir e subir pro chakra coronário, e expandir a sua consciência, você tá sempre nesse mundo, na sexualidade, igual um animal, extinto, só querendo cruzar, e também, e não ver outras coisas. Não tem problema nenhum fazer sexo e pensar em sexo. É maravilhoso. Adoro. Só que a vida não é isso. Só. Bebê, trair, sexo, putaria. Já percebeu que tudo só acontece? A vida, a vida só gira em torno disso. E o que que aparece na televisão? Morte, traição, corrupção, roubo. Mais o que? Eu não vejo televisão há mais de 20 anos. E eu sei que passa a mesma coisa do mesmo jeito. As novelas são iguais. Então, é o mesmo processo pra que você se mantenha no seu chakra base. Ou seja, ali, com medo, nas suas necessidades fisiológicas base, de procriação, de comida, de defecar, sabe? É só isso que as pessoas estão preocupadas. Quando você tem sonhos magníficos e grandiosos, porra, dá medo. Aí você já imagina coisa ruim, aquilo já te domina. Tá entendendo? Vamos pensar aí, ó. Eu tô com o meu sonho, por exemplo. A Gamona Land é um ecoparque incrível, maravilhoso, onde vai ter bistrô, vai ter um pôr do sol surreal e etc. Só o terreno custa um milhão e cem mil. Só o terreno. Você teria coragem de pensar em algo grandioso assim? E tendo essa coragem, você consegue visualizar e se manter nessa frequência? Ou já vem pensamentos como, ah, eu não dou conta. Ah, não vou conseguir. Ah, eu não mereço. Ou, ah, alguém vai acabar me roubando. Ou, que tipo de pensamento vem na maior parte na sua cabeça? Isso vem das suas programações. Além desse um milhão e tanto, que é pra pagar só o terreno, tem outros milhões pra construir os chalés temáticos que eu quero fazer lá. Então, tem muita coisa que eu quero criar pra vocês poderem vir, experienciarem, treinarem a mente, estarem num ambiente diferente, sabe? Um carro novo, vocês teriam coragem de comprar uma Porsche, uma BMW conversível como essa? Custa meio milhão de reais. O que que vem na sua cabeça? Você fala assim, ah, pra que que eu vou comprar um carro caro desse? Presta atenção na resposta e me fala aí, escreve aí. O que que eu vou comprar um carro desse? Com meio milhão? Nossa, eu tava rico, eu tava feito. Cara, meio milhão dá pra fazer nada. Dá pra fazer nada. Quando você tem meio milhão, um milhão, dois milhões, dez milhões, os seus brinquedos mudam de valor. Você pensa com a cabeça da consciência que você tem de riqueza no agora. Você ganha três, cinco, dez, quinze mil. Quando você fatura um milhão de reais, a sua mentalidade muda. Mas não tem condições, olha só. Não tem condições. Você pode ter e fazer o que você quiser, desde que você... Lembra, o que que tava escrito? Vamos ler de novo pra ver se entra aí na cabeça de vocês. Hein? Cadê meu Deus? Ó, essa aqui também é muito boa. Página 175 do meu livro. O Carl Gustav Jung, ele falou, Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Ai, que lindo. Todo mundo falando a mesma coisa. Cadê, ó? Nossa, eu entro em detalhes aqui muito surreais, ó. Hubert Sheldrake fala assim, A ressonância mórfica tende a reforçar qualquer padrão repetitivo, seja ele bom ou ruim. A ressonância mórfica, o campo morfogenético, a nossa energia, o campo de energia que nós temos em volta da gente, ele vai reforçar e ele vai cocriar aquilo que for repetitivo. Esse livro é muito foda, gente. Meu Deus. É... Cadê o negócio? Página 195. Marcos 9, 23. Tudo é possível aquele que crê. Tudo. Tudo é tudo. Não tem uma coisa que não... Não, não é isso aqui. Tudo é possível. Se tudo é possível aquele que crê, você não consegue porque você não crê que é possível. Você não crê que consegue. Você não crê que seja capaz. Você não crê que... Não, é até possível para os outros. Para mim, não dá. Você acredita que você faturaria um milhão de reais esse ano? Dá para faturar um milhão de reais em um mês. Você acredita que é capaz? Você acredita que é possível? Escreve aí. Participa comigo aqui. Quando você tem crenças e paradigmas que são incongruentes, ou seja, são contrárias àquilo que você deseja, você nunca vai conquistar os seus sonhos. Quais são as suas crenças, seus paradigmas? Será que você tem permissão para enriquecer? Será que você tem permissão para emagrecer? Será que você tem permissão para ter um amor na sua vida? Porque talvez os seus paradigmas geram um conflito contrário daquilo que você pode cocriar. Se os seus paradigmas não estiverem alinhados àquilo que você deseja, você nunca vai conquistar. Por quê? Porque você vai atrair pessoas, segundo as ocasiões, que vão trazer o contrário daquilo que você quer conscientemente. Entendeu? Indomáveis. Indomáveis. E aí, Takeilah, ou inscrição ou com pessoas, donde você quer ganhar hết mil, cô написou uma receita arret минú, e quando você chegou meio que você historicidade, Obrigado.